Alô galera do YouTube, Eletrônica Satel com mais um vídeo aí pessoal E dessa vez aqui é pra falar de um serviço aqui que foi oferecido de atualização que não deu certo né Não deu certo e eu constatei aqui na minha oficina que não deu certo aqui ó Lançaram as atualizações agora em agosto, agora as últimas atualizações agora Esse modelo aqui ó, o S1009 Plus né E esse aqui também ó, S1009 Plus Só que esse aqui galera, tem um serial aqui ó, número de série aqui Não dá pra ver aqui direito mas finaliza aqui com 14031 E esse outro aqui, ele finaliza aqui com o número de série aqui ó É... 5477 Esse aqui ó, funciona normal ó, esse Esse aqui funciona normal, normalzinho Esse... Já esse outro aqui ó E o cliente deixou aqui pra me atualizar, eu já fiz de tudo nele Nem internet não... Nem com internet não pega Eu tô usando cabo de rede né Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou conectar os dois Depois eu volto pra gente continuar aqui, aí eu mostro como é que... Como é que fica aqui na televisão Vou colocar ele lá na televisão e vou testar pra vocês verem como Esse aqui ó, esse aqui ele abre E esse aqui ó, nem com internet Nem com reza braba não abre Aí eu já mudei o... O... DNS dele lá Já tentei mudar... Desligar o servidor, ligar de novo Resetei de fábrica Fiz tudo Atualizei umas três vezes com a mesma atualização Mesmo assim, nada Não retorna, não funciona A internet... Nem com internet não abre Nem com cabo de rede ligado De trás do receptor ele não abre, nem a pau Então, foi perdida a atualização aí E não... Não serviu né E já vi vídeos aí de outras pessoas no canal, né Dizendo que estão descontinuando esse serviço Eu também acredito que sim Que eles estão descontinuando esse serviço, né O que eu observei aqui ó Que eu sou técnico de eletrônica E eu faço reparo aqui na minha oficina Eu reparei que esse daqui ó Esse receptor aqui é que usa o chip modulador GX GX1133 E esse aqui ó Usa o chip GX1132 Acontece que esse daqui roda no 63 E esse aqui não roda no 63 Não roda Por quê? Porque esse receptor aqui Ele foi a primeira série que saiu Foi quando estava com 58 em teste naquela época E lançaram ele com o chip Chip modulador GX1132 E o 1132 ele não é a CM Entendeu? Esse aqui é a CM Ele usa o chip GX1133 Eu acredito que se eu pegar um chip desse aqui E colocar nesse aqui O modulador aqui vai funcionar, né Então eu só fazendo os testes pra ver, né Eu vou fazer os testes na tomada agora Pra vocês verem como ele não tá funcionando Pela internet Esse aqui Esse aqui funciona Eu vou comparar os dois Com o aparelho aqui ligado Eu vou mostrar pra vocês Olha lá a TV lá Tá vendo? Ele já tá ligado E aqui eu Coloquei logo aquele lá Não abre Tá vendo lá? Fica tudo em branco lá Os canais ficam todos em branco lá Não abre Aí você vem aqui É Nas configurações Configurações de rede aqui, ó Ele vai Vai dar que tá Vai ter aqui, ó Configuração Ele 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 vai dar que tá conectado Eu vou plugar aqui o cabo Que eu esqueci de plugar o cabo de De internet aqui nele, né Eu vou colocar o cabo aqui agora, né Esse cabo de internet aqui Eu esqueci de colocar o cabo, né Então O cabo tá Tá plugado aqui nele, né E eu vou mostrar pra vocês lá Que ele tá conectado Tá vendo aqui, ó Net status Conectado Servidor desligado, né Mas isso daí Não é por causa disso, não Que eu já Tentei ligar esse servidor aí E ele não Não Conseguiu Conectar Mesmo assim Já liguei o servidor de volta E nada, né Então Não é Não é por causa disso, não Aí aqui Também Negócio de VPN Aqui também Já tentei a VPN Aqui E tal Mas não é Também não Não funcionou, né E Aí Se Aqui Configurar o servidor, né Já coloquei aqui, ó Servidor Configurado, né Carregar o servidor padrão A gente vai aqui Aqui, né Certo Mas Só que Não Não entra lá, né Ele não funciona, né É Não consegue Funcionar, né Você não vê A A A internet Não abre de rede Olha lá Tá vendo, ó Continua branco Os canais Não Não pega internet Não tem jeito, né Aí aqui, ó Eu vou Vou ligar o outro aqui Pra vocês verem Vou ligar o outro aparelho aqui Eu vou desligar aqui Pra vocês verem Eu vou desligar esse aqui E vou colocar o outro aqui Assim Em cima dele aqui Pra vocês verem aqui Funcionando Eu vou desligar esse aqui, né Tirar as conexões Vou colocar aqui o outro O outro aqui, ó Aquilo que eu falei Pra vocês Tá pegando, né Eu vou colocar aqui, ó Colocar aqui o cabo Cabo no túnel Aí eu vou colocar aqui O cabo de internet Nele também Cabo azul Internet, né Tá plugado aqui, ó Tá vendo Agora nós vamos É colocar a fonte A fonte dele Vamos ligar a fonte Do aparelho E vamos ligar o cabo de HDMI E esperar aparecer na tela lá As... O aparelho iniciar o sistema dele, né Sistema operacional Vamos ver aí, ó Tá ligado agora nesse de cima Presta atenção aí Aquele que eu mostrei pra vocês Tudo plugado aí O de baixo agora tá desligado Os cabos tá tudo nesse Agora vocês vão ver como Como que a mágica acontece, né O que que acontece Vocês vão ver que vai funcionar Então Eu não sei o que é Só que eu acho isso daí Uma sacanagem, né Porque O cara O cara que comprou O aparelho Desse aí Ele não merecia Ser enganado Com o negócio desse aí, não Porque ele tinha que ter Uma atualização Que fosse pra abrir Padrão pra todo mundo, né Porque que abre Pra um e pra outro E um aparelho desse aqui Não pegar internet Que é uma coisa que até Dentro de uma cabaça Pega, né É complicado, viu Um aparelho desse aqui Não abrir nem com a internet Aí é complicado demais, né Um negócio desse aqui O cara ficar Refém do negócio Que Não tem jeito, né Por aí vocês já estão vendo Que já abriu, ó Tá vendo aqui, ó Já tá amarelo, ó Olha, tá vendo Já tem imagem Beleza O que acontece Eu não sei Eu queria saber o que era, né Mas eu não sei, né Olha, ó Vai abrir Essa atualização Vem com essa linha Com essa linha de atraso aí Está abrindo aí, ó Funcionando normal Todos os canais Que você botar aqui Ele vai abrir, ó Entendeu? Não tem erro Agora eu queria saber Por que que nenhum funciona E no outro não funciona Eu queria saber Era isso Só isso eu queria saber Aí, abrindo aí, ó Tá vendo? Os Premier aqui, ó Vamos ver aqui Premier Clubes aqui Que é aberto É jogo toda hora, né Premier Clubes Premier Clubes é aqui, ó Vamos ver aqui, ó Premier Clubes aí, ó Tá dando retorno agora aí, ó Abri aí, ó Funcionando Tá vendo aí, ó Então é isso aí, galera Mais um vídeo aí Com a marca satélite Se tiver alguma coisa aí Pra nós aí Manda uma mensagem Dizendo o que a gente tem que fazer Pra voltar a imagem Nesses bichos aí